Alegria Moçada A paixão é um touro bravo, um touro bravo, um touro bravo No seu lobo ninguém para, ninguém para, ninguém para Segura, segura meu coração, ela foi embora, eu fiquei no chão Segura, segura meu coração, nesse rodeio eu não fui peão Segura, segura meu coração, ela foi embora, eu fiquei no chão Segura, segura meu coração, nesse rodeio eu não fui peão Alô, solta! Saudade pulou no peito, o sangue agitou nas veias A paixão pulou com o jeito e me deixou na areia A paixão é um touro bravo, um touro bravo, um touro bravo No seu lobo ninguém para, ninguém para, ninguém para Segura, segura meu coração, ela foi embora, eu fiquei no chão Segura, segura meu coração, nesse rodeio eu não fui peão Segura, segura meu coração, ela foi embora, eu fiquei no chão Segura, segura meu coração, nesse rodeio eu não fui peão Oh, 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 oh Obrigado.